Oi Alvim galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais dois itens limited aqui beleza essa toca aqui galera 300 cópia e essa calça aqui também galera essa calça é 200 cópia beleza para pegar esses dois itens galera é nesse mapa mas tem que tá entrando aqui no grupo todos os links vão estar na descrição desse vídeo galera vai aqui para o jogo pessoal quem puder deixar o like aí deixa o like aí porque o like é só de graça né galera ajuda aí o incentivo eu tá aqui trazendo conteúdo então sempre que vocês puder deixa o like aí para ajudar o Japinha beleza pessoal um item é um seguinte tá aqui ó tá vendo você vai ter que comprar roupas galera então ele não é tão grátis assim você vai ter que vir aqui tá gastando Roblox aqui ó beleza só comprar aqui ó ó tem short de 60 Roblox 60 50 tem que ser três itens diferentes galera não pode ser itens igual beleza ó tem vários itens aqui ó e vocês podem estar comprando aqui e vocês podem estar ganhando um item ali vocês tem que comprar três roupas da Adidas aqui para tá ganhando essa toca é uma toca legal mas tem que tá gastando Roblox para estar ganhando ela beleza tá escrito aqui ó itens Adidas que eu comprei zero se você comprar três é só clicar aqui e está reivindicando a toquinha aí beleza essa aí você gasta Roblox o outro item não galera outro item tá aqui ó essa calça aqui para pegar ela é 300 moedas Beleza acho que nem precisava entrar no grupo eu falei que precisava entrar lá não tá escrito aqui apenas grupo é porque eu entrei já e não aparece mas tá escrito aqui apenas grupo então você tem que estar no grupo pode estar liberando aqui aí você vai clicar aqui se você tiver 300 moedas só tá resgatando aqui o item como que ganha moeda aqui galera tem aqui ó deixa eu ver eventos ó eventos aqui ó ó quando você entra você ganha as moedas aqui tá vendo todo dia que sentar você pode estar resgatando Beleza tem as missãozinha aqui que você pode estar fazendo aí ó e obtendo as diárias todo dia tem missão aqui para você está fazendo joga 60 minutos abro uma loja contagem de visualização exibir as cinco itens para venda bem faciência daqui dá para você pegar aí duas moedas tem as semanais aqui que é convite amigos é venda três itens aqui você tem que vender com o robux né galera então aí já é um pouco mais difícil Beleza alguém tem que gastar robux para estar ganhando mais vocês conseguem tá pegando aqui uns pontinho aqui também Cadê aqui evento e aqui ó então dá para pegar uns aqui que os que for grátis aqui dá para pegar aqui nesse daqui ó só entrar abrir a loja pode abrir uma loja aqui deixa eu achar uma aqui ó aqui uma aqui para nós ver se já vai dar conta essa missãozinho para nós eu acho que já ganhei né ela já ganhei viu bem facinho bem de boa aqui abra sua loja já abri aqui contou beleza aqui joga por uma hora vai ganhar as moedinhas aí galera aqui funciona o seguinte você vai pegar uma loja não vai ter nada você vai vir aqui e vai estar equipando aqui um item aqui ó item de exibição aí você pode estar equipando aqui ó qualquer coisa aqui ó uma aqui ó aquela lá do evento aí ó viu baratinho 85 o brux quem não quiser comprar aquela de 19.000 pode comprar essa aí pode comprar aqui na loja do chapinha a lavar o que todo original hein galera isso aí todo original aí galera vocês vai por aqui né aí se alguém vir aqui na sua loja experimentar o item você ganha 10 moedas ou se você for na loja de alguém aqui ó deixa eu ver que a menina não tem nada tem que pegar uma loja que tem a roupas aqui ó essa daqui tem essa aqui tem aí você clicar no item aqui da pessoa e experimentar você ganhar 10 moedas e ela ganha 10 moedas beleza ó bem de boa aí ó só ficar experimentando você ganha 10 a pessoa ganha 10 também se a pessoa for na sua loja você ganha 10 e ela ganha 10 também e aqui 20 minutos no jogo você ganha duas mil moedas então galera dessa forma aí que vocês vão vão estar ganhando as moedas aí para tá comprando o item novo que chegou que é essa calça aqui mas ainda tem a coroa essa aqui onde tinha vários itens aqui mas o pessoal entrou e fez a limpa porque quando você gasta robrux galera aqui no jogo você ganha moeda então o pessoal focou em pegar esses itens aqui que é gastando robrux eles acabaram comprando três itens ali na loja da adidas eles ganharam as moedas e acabou pegando o resto dos itens aqui então ficou fácil aqui para o pessoal aí que tem robrux ganhar os outros itens aqui ontem eu entrei que tinha mais de 10 itens hoje já acabou tudo só tem essa coroa aqui esse jaleco e essa calça aí que acabou de chegar beleza pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau